Tranquilo, Eliane. 30, 40 segundinhos. Pode ir lá, Lili, você primeiro. Ok, ok. Houve um equívoco. A jornalista Mônica Waldvogel, do Globo News, cometeu uma gafe nesta última quarta-feira 28. Ao participar do Empauta, em um dos momentos do programa, que é transmitido ao vivo, ela fumou um cigarro, surpreendendo os internautas que assistiram ao acontecimento. A cena ocorreu após o apresentador Marcelo Cosme chamar os participantes do programa para pautar os assuntos que seriam abordados no dia seguinte, pegando a jornalista de surpresa. 30, 40 segundinhos. Pode ir lá, Lili. Você, por sinal, tinha caído e voltou. Vai lá, Mônica. A repercussão nas redes sociais fez com que Mônica se pronunciasse e explicasse o que havia acontecido. A jornalista afirmou que o sinal de internet tinha caído e não percebeu que havia voltado. Eliane, 30, 40 segundinhos. Pode ir lá, Lili. Você, primeiro. Tchau, tchau.